Na minha família, ninguém é estudado. Como a gente é no interior, o sonho da minha mãe era que eu fosse diferente deles. Eu faço psicologia, estou no terceiro período. Além de você aprender as matérias do curso, você tem uma visão de mundo totalmente diferente. Você para de julgar as pessoas, você começa a entender por que aquela pessoa teve aquela atitude. Ele te ensina, sabe? É um curso que você vai levar para a vida toda. O meu maior sonho é terminar esse curso e ter condições de poder ajudar a minha família, sabe? De dar para eles o que eles não puderam me dar quando eu precisei. Não que tenha faltado alguma coisa, não. Mas eu quero dar uma coisa melhor para eles, sabe? Um futuro para eles. Comece agora a sua grande história. Inscreva-se no Vestibular da Uni Evangélica. Inscreva-se no Vestibular da Uni Evangélica. Inscreva-se no Vestibular da Uni Evangélica.